Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou com esse notebook da Acer que não está ligando. O modelo dele é o A51541G, ele não está ligando. Fazendo aqui uma análise, é um problema muito comum nesses notebooks que tem o power no botão de ligar. Então o teclado às vezes dá um problema, o próprio botão dá um problema, o notebook passa a não ligar. Como que eu fiz o diagnóstico? Eu removi aqui o cabo do teclado e nesses dois primeiros pinos aqui, você olhando assim para o notebook, aqui da esquerda para a direita, os dois primeiros é referente ao botão de ligar. Eu percebi que quando o teclado estava ligado, a voltagem ali caía para menos de 1V, aí o notebook não ligava. Eu removia o teclado, subia os 3V. O que eu fiz então? Então, eu com o teclado desconectado, eu peguei uma pinça e fiz um pequeno curto aqui, o notebook ligou. Eu já tenho um vídeo sobre isso, um pouco mais de detalhes, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma adaptação, onde eu coloquei uma pequena fita isolante, cobrindo esses dois contatos aqui no cabo do teclado, porque o teclado em si está funcionando. E eu vou colocar um botão power aqui na lateral dele. O ideal é fazer substituição do teclado. Esse é o ideal. Mas nesse caso aqui, o cliente trocou esse teclado há uns dois anos atrás, e ele tem que substituir a tela, vai ficar um valor mais puxado. Então, ele preferiu fazer isso aí, pelo menos provisoriamente, e depois ele vai fazer a substituição mais para frente. Mas tem casos onde isso aqui não dá certo. Quando outras teclas estão com falha, o teclado está em curto, aí não adianta. No caso, eu vou tirar aqui esse botão de uma plaquinha velha aqui, de um Samsung, e vou adaptar aqui, e vou mostrar para vocês como vai ficar o resultado. Então, qual é a minha ideia? Aqui eu estou com o botão, é colocar ele aqui, nessa posição, e ele vai atravessar só o... Só esse botãozinho, essa cabecinha dele aqui, vai atravessar aqui a base. Então, essa que é a minha ideia. Vou mostrar para vocês o resultado final, para vocês entenderem. Então, pessoal, aqui para vocês verem como ficou. Peguei um filozinho bem fino, soldei então aqui no botão, que eu passei uma cola nele, está bem firme, e soldei aqui nos dois primeiros pontos, aqui do teclado. Lembrando que o teclado aqui, ele está isolado, com fita isolante, os dois primeiros pinos aqui, que são responsáveis pelo botão power. Agora, vou apertar aqui, e vamos ver se ele vai ligar. Olha só, já ligou, tá bom? E já temos imagem aqui na tela. Então, deu certinho, vou desligar ele aqui. Então, desligou. Então, agora, eu vou fazer aqui uma limpeza, uma montagem, e já mostro o resultado final para vocês. Então, pessoal, aqui o resultado final, ó, aqui que ficou o botão. Agora, vamos ligar ele aqui, ó. Pode ver, já ligou. Ele está sem a moldura aqui da tela, que a gente vai substituir a tela também, né? Pode ver. Já iniciou. Espero que vocês tenham gostado dessa adaptação, desse vídeo. E não esqueça de deixar um like. Se gosta de dicas de informática, se inscreva aí no canal. Até mais. E não esqueça de deixar um like. Se inscreva aí no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.